Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui para o programa Visão, Visão Trabalhadora, no rescaldo aí das eleições, né? Segundo turno terminado, resultados. São Paulo e Porto Alegre, com seus resultados, nem sei como adjetivar, né pessoal? Nem sei como adjetivar. O que a gente sabe é que essas duas cidades aí terão quatro anos difíceis pela frente, né pessoal? Quatro anos de entrega das coisas públicas, de muitas negociatas, de interesses do mercado imobiliário aqui em Porto Alegre, extremamente favorecidos, né? Os apoiadores e financiadores do Sebastião Mello, a gente trouxe essa questão aqui num vídeo do Ian Neves, né pessoal? São Paulo, também muitas negociatas, as tais parcerias que eles falam, que na realidade é entrega de patrimônios e serviços públicos, né? O Mello declarou hoje, e provavelmente já deixou indicado que as escolas da rede municipal serão ali um verdadeiro balcão de negócio, né? Vai terceirizar e parcelizar, é um novo termo bonito que eles usam agora, né? Que é na realidade entregar, entregar a administração das escolas para a iniciativa privada, os amigos, né? Os amiguchos, né velho? É isso, já aconteceu no Paraná, lá com o Ratinho, deve acontecer aqui em Porto Alegre, em São Paulo. Quem perde, quem perde são os paulistanos e porto-alegrenses, né pessoal? Boulos e Maria do Rosário fizeram excelentes falas, a Maria do Rosário fez um belíssimo discurso, que eu pretendo abordar aqui até em uma outra oportunidade aí. Nesse vídeo hoje, pessoal, vou trazer algumas repercussões aí, algumas manifestações, né? Vou trazer aqui o Rodrigo Viana, a Heloísa Vilela, né? Comentando, a Heloísa Vilela dizendo que a esquerda precisa apresentar as suas pautas, né? E não ficar tentando se aproximar do centro. Eu creio que é isso, eu não vi o vídeo ainda, mas já estou trazendo aqui porque Rodrigo Viana e a Heloísa Vilela gostam muito de ouvi-los, mesmo que às vezes possa não concordar. A Heloísa Vilela eu concordo com 100%, né pessoal? Não tenho divergências com a Heloísa Vilela. Incrível, incrível. Que mulher, que mulher. Mas assim, quero iniciar com um grande, grande fato do dia, né pessoal? Do domingo de eleição do segundo turno. O crime eleitoral praticado por Tarciso Freitas, governador de São Paulo. Eu vou começar com isso e nós vamos terminar aqui com a vitória do Evandro Leitão em Fortaleza, né? Para alívio do povo do Ceará lá de Fortaleza. PT venceu em Fortaleza, venceu em Camaçari, venceu aqui em Pelotas, né pessoal? Assim, as três que eu destaco mais, tem outras aí, mas essas são as três que eu tive tempo de conferir, né pessoal? Vamos começar então com este episódio aqui, ó pessoal. Este episódio do Tarciso Freitas, vamos lá. Aconteceu de novo. O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo voltou a ser vítima de fake news grave cometida por adversários na véspera e no dia deles. Galera, chega deixando a curtida, tá? Isso aqui é importante pra nós, ó. Diga a curtida e deixe no chat a cidade que estão assistindo. Após votar o governador de São Paulo, Tarciso de Freitas, principal apoiador do atual prefeito Ricardo Nunes, que tenta a reeleição, deu entrevista coletiva à imprensa. Ele se posicionou ao lado de Nunes. Após ser questionado sobre comunicado da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, que teria interceptado mensagens de membros do PCC orientando votos em algumas cidades paulistas, Tarciso fez um alto elogio ao trabalho de inteligência do governo e depois cometeu o crime eleitoral afirmando o nome do candidato que teria sido indicado pela organização criminosa. Boulos, afirmou Tarciso. No primeiro turno, o mesmo Boulos havia sido vítima de uma fake news comprovada do candidato derrotado Pablo Massal, que divulgou na véspera do pleito um laudo falso sobre o político do PSOL. A campanha de Guilherme Boulos já ingressou com ação na justiça eleitoral pedindo a cassação do registro da candidatura de Ricardo Nunes. Trata-se de gravíssima tentativa de influenciar no resultado do pleito no dia da eleição de uma forma jamais vista no estado de São Paulo, diz a ação. O cientista político alto... Já vamos adiantar aqui, né, pessoal? Pedido pro forma, né? Pro forma pra criar o incidente, o pedido de cassação da candidatura. E a gente sabe como é que funciona a justiça brasileira, né, pessoal? A gente sabe muito bem. Isso aí, com certeza, não tem a mínima chance de existir uma cassação, embora seja um crime eleitoral da mais alta gravidade. Da mais alta gravidade. Mas é preciso que a gente tenha os pés no chão aqui, pessoal. É preciso, especialmente agora que passou o momento eleitoral, é preciso que a gente fale clarissimamente aqui com o nosso público, que é um público de esquerda, que é um público progressista. Então, assim, ó, pessoal, vamos parar de ter ilusões com o poder judiciário. A nossa luta é política, a nossa luta é nas ruas, a nossa luta é classe trabalhadora organizada. Tá, pessoal? Judicializar uma questão, vamos ter bem claro que é fato político pra nos levar pras ruas, pra nos organizar. Porque, assim, alguém aqui acredita que a candidatura do Ricardo Nunes será cassada como deveria ser, como deveria ser, se a lei brasileira fosse cumprida pelo judiciário, pela justiça eleitoral? Então, deixo pra vocês responderem. Quem é que acredita que essa candidatura será cassada e que o Ricardo Nunes não será prefeito de São Paulo? Digam aqui no chat, pessoal. O Paulo Fornazieri criticou duramente a postura do governador paulista. Perante a justiça eleitoral, Tarcísio I terá que mostrar prova. Além disso, é preciso lembrar que ele está se valendo de informação de Estado para interferir nas eleições. Tarcísio deveria ser preso. Boulos precisa dizer que não reconhecerá o resultado e que vai pedir a anulação das eleições. Tem que denunciar como crime eleitoral. Pedir a prisão em flagrante do governador, disse o doutor em ciência política pela USP. No UOL, o jurista Walter Maierowicz também falou em prisão do governador paulista. Deveria ser preso em flagrante, como é presa uma pessoa que faz boca de urna na porta da sessão eleitoral, disse o jurista. O governador se colocou num papel de fiscal eleitoral. Não pode isso e é abuso político vindo de um chefe de poder executivo fazendo propaganda camuflada. Guilherme Boulos gravou... Está aí, né, pessoal? É isso, né? O Walter Maierowicz colocando a coisa em pratos limpos, que é o que prevê a lei. Que é o que prevê a lei. A lei não prevê prisão de quem está fazendo boca de urna ali, na porta da sessão, distribuindo folhetinhos, fazendo campanha. O que o Tarcísio Freitas fez com este crime eleitoral que ele cometeu? Extrapola o crime eleitoral, porque muito bem lembrado ali pelo Aldo Fornazieri, né? Ele utilizou informações das quais ele tinha, como governador, de forma privilegiada numa campanha eleitoral. E ele, sim, fez ali uma boca de urna. É crime eleitoral, gente, o que ele fez ali. Crime. Então tem toda a razão. O Walter Maierowicz, grande jurista, né? Grande jurista. Mas vou insistir aqui. Judicialmente não vai dar em nada isso aqui. A justiça não vai dar em nada. Inclusive é que estão falando da ineligibilidade do Tarcísio Freitas, né? Que é a hipótese de ineligibilidade, o que ele fez hoje. É a hipótese, né? Está tentando contra a democracia. Na função de governador do Estado ele não poderia fazer, né? Mas não vamos ter ilusões com o Poder Judiciário. Eu vou insistir aqui, pessoal. O vídeo comentando o caso. Achei que hoje, ao menos, fosse ser um dia mais tranquilo. Disse Boulos, que classificou o ato de Darcísio como laudo falso do segundo turno. Ser um dia mais tranquilo em relação às mentiras que os nossos adversários fizeram durante toda a campanha. Mas eu recebi a notícia agora há pouco de algo que é assim, beruí inacreditável. O governador do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio, acabou de divulgar, ao lado do candidato dele, acabou de fazer uma declaração extremamente grave, sem nenhum tipo de prova, dizendo que o PCC teria determinado voto em limpo. Gente, olha o nível. Eu acho que as pesquisas que devem estar fazendo, monitorando os colégios eleitorais, devem estar demonstrando a onda de mudança, a onda de virada acontecendo na cidade, e partiram para o desespero absoluto. É o laudo falso do segundo turno, no dia da eleição, e usando a máquina na boca do governador do Estado. É uma coisa inacreditável o que está acontecendo nesse momento em São Paulo, para tentar influenciar as eleições, para, mais uma vez, como fizeram a campanha toda, tentar botar medo nas pessoas. Eu estou, agora, acionei minha equipe jurídica, nós vamos entrar com todas as medidas cabíveis contra o governador e quem propagou essa mentira. Ele está dizendo que, aconteceu, mostrem. Era a mesma coisa do laudo. Eu fiquei o primeiro turno inteiro tendo que responder sobre um ataque absurdo de uso de droga. Há dois dias da eleição, vem um laudo que era falso. Agora, no dia da eleição, preocupado com os resultados, o governador do Estado faz uma declaração irresponsável, mentirosa, como essa, ao lado do seu candidato, que é o meu adversário. Gente, olha a gravidade e o nível que a gente está chegando. Eu estou, agora, nossa equipe acabou de convidar a imprensa para uma coletiva, às duas e meia da tarde, eu estou chegando no Campo Limpo, fui votar com a minha avó, dona Cida, de 100 anos de idade, lá na região da Paulista. Estou voltando para o Campo Limpo e, dentro de uma hora, vou dar essa coletiva, informando para toda a imprensa as medidas que nós vamos tomar imediatamente. Da mesma forma que nós fizemos com o laudo falso no primeiro turno, e fomos rápidos, e isso permitiu que a mentira não prevalecesse, vamos fazer em relação a isso. Passaram de qualquer limite, é o desespero, porque sabem o que está em jogo nessa eleição. Mas é isso, gente. Então, passando isso para vocês, peço que repassem, compartilhem, porque é inacreditável, isso já está na imprensa, essa declaração absurda, criminosa, do governador do Estado, e vamos entrar com todas as medidas imediatamente, usando máquina pública, na voz do próprio governador, ao lado do candidato dele, inventando uma mentira, uma hora da tarde, no dia da eleição. Pelas redes sociais, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirou. Tarsísio deixou para espalhar na manhã da eleição a maior fake news de toda a campanha. É um crime dos mais graves a divulgação, pelo governo de São Paulo, de bilhetes apócrifos, tentando associar a campanha de bolos e mata a uma facção criminosa. Tarsísio de Freitas costuma ser apresentado por alguns como um bolsonarista diferente. É moderado, afirma, mas como lembra a fábula do escorpião e do sapo, é da natureza do bolsonarista cometer delitos eleitorais e divulgar fake news. Que Tarsísio seja responsabilizado judicialmente ao que se espera de uma democracia vigorosa. Agua, filha. Tá aí, tá aí, pessoal. Imagina, vamos fazer um exercício de reflexão aqui, né, pessoal. Imagina o Lula, né, construindo uma fake news, utilizando a Polícia Federal, com falsas denúncias em relação a um candidato adversário do PT. Imagina o que ia estar o Brasil, gente. Imagina o que ia estar o Brasil se acontecesse isso. O Lula, o PT, constrói uma fake news contra um candidato adversário, contra o Ricardo Nunes, por exemplo. Constrói uma fake news, usam da Polícia Federal para criar uma fake news, e divulgam numa coletiva o Lula ao lado do Boulos, a uma hora da tarde, no dia da eleição. O que que ia acontecer no Brasil? Reflexãozinha. Só uma reflexão, tá, pessoal? Só uma reflexão. Vamos seguir aqui, ó, o 247, a equipe do 247, bela cobertura do 247 na análise aí das eleições, né? Vamos ver aqui as contribuições que traz essa equipe de ouro, né? De ouro aqui, a equipe do 247. Eu já conversei com vários juristas agora à tarde, pelo telefone, e todos dizem a mesma coisa, que houve aí um abuso do poder político do governador, e houve uma interferência no processo eleitoral, porque a eleição estava em curso quando ele fez essa acusação. Claro. O primeiro comando da capital teria dado ordens nas periferias para desovar votos no Boulos. Ele fez uma acusação gravíssima, sem provas, numa coletiva, usando o seu cargo de governador, falando que há uma investigação e ele, então, faz esse tipo de comunicação. O que pode acontecer com o governador? Ele pode perder o mandato, como perdeu o Bolsonaro, por fazer algo parecido naquela reunião com os embaixadores, usando o seu poder político para dizer que as urnas não eram confiáveis? Ele perdeu oito anos aí, né? Vai ficar inelegível. E o que pode acontecer com o Tarcísio? Primeiro entender o personagem. Primeiro, o capitão Tarcísio tem a mesma patente do capitão Bolsonaro, mas ele esconde isso da maioria da população, nem sabe que ele é capitão do exército. Não pode ser uma mera coincidência. Ambos têm como professor o general Heleno, de grandes feitos, principalmente lá no Haiti. Então, essa estipe aí que não tem nenhum apreço pela democracia, se a gente rememorar um pouco, o Tarcísio aprontou, criou uma faça lá na periferia de São Paulo, em Paraisópolis, um pretenso atentado que ele teria sofrido na eleição para condenador. É fato recente. Aquilo nunca foi esclarecido, né? Nunca teve. Um agente da ABIN, do general Heleno, é que estava envolvido naquele fato. Então, não é... É, o que eu falo do judiciário, né? É por isso que eu digo assim, pessoal, e vou insistir. Agora, nos próximos dois anos, daqui a dois anos, a gente tem uma outra eleição importante no Brasil. Nos próximos dois anos, eu vou bater muito firme isso aqui no canal, gente, porque a gente precisa se conscientizar disso. Não tenhamos ilusões com o poder judiciário, com as instituições brasileiras, tá? A esquerda precisa deixar isso bem claro para a população, tá? As instituições, o poder judiciário, elas não atuam para defender a classe trabalhadora, e muito menos a esquerda. Ah, mas o Xandão, Portinho, tá muito bem, foi muito bem nas eleições, o Xandão tá dando um jeito, tá enfrentando o Elon Musk, tá? Gente, isso aí tudo, tudo, são circunstâncias, tá? São circunstâncias. O Xandão não é herói de coisa nenhuma para nós. Quem acha que o Xandão é um grande herói da esquerda, tá muito equivocado, tá? Isso aqui que o Arnóbio acaba de lembrar. O Tarcísio Freitas simulou um atentado durante a campanha que foi completamente desmascarado. Completamente desmascarado. Um fato que deveria ter colocado os responsáveis por esse fato na cadeia. Na cadeia. E a campanha do senhor Tarcísio deveria ter sido caçada, como agora o Nunes deveria ser caçado. Pelas leis, tá, pessoal? Não é? É isso que eu quero dizer, ó. Leis indicam nesse sentido claramente, claramente. Mas, obviamente, o judiciário não vai tomar essas decisões aí, porque o judiciário tá aí para defender o sistema, pessoal. Tá aí para defender isso aí que tá acontecendo tudo, sabe? Não vai entrar nessa aí o judiciário e comprar essa de caçar um governador, de caçar uma eleição de um candidato a prefeito, sabe? Não vão encarar essa aí. Não é que ele é um personagem desastrado, circunstancial, que falou mal. O fato é que o Grupo Prerrogativos entrou com uma ação, na verdade, é uma notícia ao Ministério Público, que é o titular da ação para esses casos do Ministério Público Eleitoral, apontando dois crimes, dois ilícitos que estão relacionados. O Ministério Público não vai fazer nada. Posso garantir, não vai. Ou vai ficar sentado, vai arquivar, que nem o Gonê tá arquivando lá as denúncias contra o Bolsonaro. Um é o abuso de poder, em relação ao abuso de poder que ele cometeu, e o outro é o uso indevido dos meios de comunicação. Essa é a síntese da nossa peça, assinada pelo Marco Aurélio, ao Ministério Público Eleitoral. Ao mesmo tempo, a campanha do Boulos entrou com o que se chama de AIGE, que é uma ação de investigação da Justiça Eleitoral, denunciando os mesmos fatos e as condutas. Do ponto de vista, eu não sei se na ação do Boulos eu não tive acesso, eu não sei se eles levantaram, eu acho que tem um dos problemas maiores, é que tem dentro do Código Eleitoral, de possível interferência, que é a grave ameaça. Ou você ameaça diretamente, uma notícia dessa, ela tá circunscrita ao temor, ao medo de votar naquele que tá sendo apoiado, segundo a versão que ele deu, pela principal facção criminal que existe hoje no Brasil. Uma facção que é quase uma sociedade anônima, uma sociedade que fatura bilhões no Brasil, com tráfico de drogas e essas coisas. É importante a gente localizar esses fatos pra entender a conduta que o governador fez, no nosso entender. É um crime eleitoral cometido, é um crime eleitoral clássico, e também é um crime, para além do crime eleitoral, ele tem consequências também na vida civil. Quase nenhum governador até então fala a sigla PCC. Estranhamente, a sigla é falada e dando o status de organização que até então não se tinha. E ainda levanta elementos, que aí é muito simples. Toda eleição, em todas as eleições, a gente entra pra esse tipo de manifestação, de salve, de não sei o quê. Você não tem absolutamente nenhuma prova, nada de concreto. Se eu sou um preso comum e escrevo qualquer bilhete, essa coisa vira verdade. Então, o governador usou da máquina pública, que ele estava falando ali como governador, ele não estava falando como apoiador do prefeito, do Ricardo Nunes, mas como governador do Estado, e fez uma ameaça à população, dizendo que o PCC estava apoiando, mandou desfejar a vota do Guilherme Burros. Essa conduta em si, ela rompe com o caráter democrático da eleição. Ou seja, no dia que as pessoas estão se dirigindo ao voto, você tem a maior autoridade do Estado que diz que uma facção criminosa está apoiando o candidato, seu adversário, por acaso, por mero acaso. É uma situação que a gente já viu, o Paulo levantou a questão lá do Abelio Diniz, mas não com uma autoridade, com esse calibre, com essa fala tão direta. Eu acho que é uma interferência eleitoral absurda que a gente não pode aceitar que passe a Brancas Novas. Apenas para localizar, Florestan, quando o Bolsonaro fez aquele ato com os embaixadores, ele não foi afastado do cargo. E ele já era um erro. Ali ele já tinha cometido um crime. A consequência daquele fato foi a condenação posterior à ineligibilidade por oito anos. É só para a gente localizar, para não dizer que foi imediatamente após a fala. Teve um hiato de tempo, que foi através do TSL, levou de goleado. Ele apelou para o Supremo e também não obteve sucesso. Está aí, está aí, pessoal. É bem lembrado ali que o Bolsonaro praticou os crimes de responsabilidade, enfim, e continuou governando. Continuou governando tranquilamente, tem a pandemia aí. Mas, enfim, isso é outro tema, pessoal. Isso é outro tema. Galera, deixa eu pedir aqui para vocês atenção nisso aqui. membros do canal, tá? 1,99 por mês. Já estamos aí com mais de 250 membros aqui no canal. Isso aqui é extremamente importante, porque o YouTube, ele valoriza muito os canais que têm um clube de membros grande. E foi exatamente... Por isso que a gente fez este valor aqui, 1,99 por mês, que era o mínimo que o YouTube permite, né, pessoal? Se ele permitisse 50 centavos, a gente faria 50 centavos, tá, pessoal? Então, o nosso objetivo é chegar em 500 membros. Quanto mais membros tem, mais o canal cresce. Vocês estão acompanhando aí, pessoal, o crescimento do canal em virtude deste clube de membros aqui e dos comentários que vocês fazem sempre nos chats, dá curtida. Então, aqui, deixa curtida, diga no chat que cidade está assistindo. E quero lembrar que os nossos grupos de WhatsApp e Telegram também, tá, pessoal? Tem mais de 700 pessoas em cada grupo aí. E aqui é de graça. Aqui é de graça. Então, abre a descrição do vídeo aqui embaixo, ó, e tá ali os links pra vocês se cadastrarem aí nos nossos grupos. Vamos seguir aqui, então. Agora eu vou trazer Rodrigo Viana e a Heloísa Villela do ICL Notícias analisando os resultados das eleições aí, ó. Ali nós temos o grande vencedor da eleição no Brasil, tá ali atrás do Ricardo Nunes. Então, se a gente puder fazer um balanço agora desta eleição, começamos por essa imagem. Ricardo Nunes, quem segura a mão do Ricardo Nunes, como disse, é a Gabriela Varela, é o Tarcísio de Freitas. Na hora em que a campanha tava fazendo água e o Marçal ameaçou ultrapassar, Tarcísio segurou. Então... É interessante, né, o que ele falou aí do Kassab, ó. Este senhor que tá aí sorrindo, né. O... Ele é secretário do Tarcísio de Freitas, ele tá no palanque com o Ricardo Nunes e certamente o PSD estará, né, povoando ali secretarias da prefeitura de São Paulo. O PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos, né, quase mil prefeitos, eu acho, né, mais de mil até, né. Hoje elegeu o FUAD, né, lá em Belo Horizonte, e o Kassab também tem ministros no governo Lula, né. Então, assim, o Kassab hoje é o dono do Brasil. É o dono do Brasil este senhor aí. Ele manda na política brasileira. Também estava no governo Bolsonaro, né, o partido dele. Então, assim, é o centrão em pessoa o senhor Kassab. Deixa a curtida aí, galera, e diga no chat de que cidade estão assistindo, que isso aqui é importante pra nós. vencedores desta eleição, começando por São Paulo, Ricardo Nunes, claro, e Tarcísio de Freitas, que é o homem mais forte hoje na extrema-direita. Ele é forte porque ganhou na urna em São Paulo e é forte porque tem o apoio do grande capital em todo o Brasil. Podemos, então, voltar aqui, até porque a gente está sem o som de lá. Isso mesmo. Obrigado, gente. Então, tentando fazer um balanço agora nacional, o Tarcísio de Freitas sai como vitorioso em São Paulo e é o grande nome do bolsonarismo pra herdar os votos do Bolsonaro. Só não sabemos, né, Chico, se em 2026 ou em 2030. Isso ainda vai depender de como é que o Lula avança com o seu governo. Pode ser que o Tarcísio se guarde pra 2030. Isso é o que a gente pode dizer. Segundo ponto, Kassab, grande vencedor também no segundo turno. O PSD faz o maior número de prefeituras. Então, Curitiba e Belo Horizonte na mão do PSD e do Kassab. Vitórias importantíssimas. E o MDB também sai fortalecido. Mais uma vez, a vitória do Centrão, a vitória destas forças que souberam manobrar e usar o orçamento e é a maior taxa de reeleição que a gente tem na história recente do Brasil nessas eleições municipais. Como é que ficam Lula e Bolsonaro? Do meu ponto de vista, o Bolsonaro tem derrotas importantes, só conseguiu eleger um nome forte desses do bolsonarismo raiz, que foi o Abílio Brunini em Cuiabá, perdeu em Fortaleza, perdeu em Goiânia, Abílio Brunini, nome forte do bolsonarismo, Abílio Brunini, gente, o que eu vou dizer? Gente, assim, Cuiabá está nas mãos de Abílio Brunini, o cara que se notabilizou por chegar na Câmara dos Deputados e ficar colocando o celular na cara dos adversários e patifando CPIs, patifando sessões do Congresso. Esse é o grande e vitorioso do bolsonarismo raiz. tem um dado que das 11 cidades em que o Bolsonaro foi fazer campanha no segundo turno, em 8 ele perdeu, em 8, né? Então o Bolsonaro é um cadáver político, né, gente? Perdeu em Curitiba e se ausenta de São Paulo. Vejam que ele não está no palanque para comemorar em São Paulo porque ele sabe que a vitória de São Paulo não é dele, é do Tarcísio muito mais do que do Bolsonaro. Do lado do Lula e da frente de centro-esquerda, não tem tanta coisa para comemorar. Melhorou um pouquinho em relação a 2020. Conquista uma prefeitura e Fortaleza. o Ceará se torna a grande base do PT no Nordeste. Já tinha força na Bahia, já tem força em outros estados, governa o Rio Grande do Norte, o Piauí e agora governa o Ceará e governa a Fortaleza, como o Chico diz, que se consolida como a capital talvez mais importante economicamente e politicamente no Nordeste. Só que o Lula tem muitas dificuldades e o PT e a esquerda no Sudeste e no Sul. São Paulo, o PT praticamente some do mapa político nas eleições municipais em São Paulo com pouquíssimas vitórias. Então, acho que esse é um balanço provisório que a gente pode fazer, mas eu não veria assim como um cataclisma, a esquerda sofreu uma derrota, não. Tem que repensar algumas coisas? Tem. Eu vejo muita gente dizendo tem que fazer campanhas mais propositivas, mais fortes, mais à esquerda. Eu não acho, gente. Eu acho que onde conseguiu ganhar é onde ainda conseguiu fazer frente, onde conseguiu ampliar. É aí que conseguiu ganhar. Então, e consegue ganhar e barrar o bolsonarismo. Ainda estamos nessa contenção de danos do meu ponto de vista. Eu sei que talvez a Ilô discorde e o Chico discorde, mas o balanço que eu faço por enquanto é esse. Vamos pensar para frente. Muito bom. Discordo um pouco do Rodrigo Viana. Como eu disse aqui, eu estou trazendo o Rodrigo Viana e a Ilô. Não tinha ouvido os dois ainda. Estou ouvindo junto com vocês. E o Rodrigo Viana faz uma boa análise, mas eu discordo um pouco dele ali nessa questão aí de que a gente precisa sim analisar a forma de fazer política, a forma de fazer campanhas eleitorais. Aqui no Sul, em Porto Alegre, a campanha da Maria do Rosário levou um banho da campanha do Melo, a campanha do Melo, as jingles do Melo, o marketing do Melo foi muito melhor do que a campanha da Maria do Rosário. E não só na campanha, a forma de fazer política. Eu defendo que a gente faça a política 365 dias por ano. Eu defendo que amanhã os vereadores eleitos, por exemplo, aqui em Porto Alegre, isso pode se repetir em São Paulo, em todas as outras grandes capitais e nas pequenas cidades também, os vereadores eleitos deveriam estar amanhã em locais de grande circulação das grandes cidades brasileiras. aqui em Porto Alegre, por exemplo, poderiam estar lá no Largo Glênio Pérez realizando um grande comício popular do campo popular. Não vamos mais esperar o período de campanha eleitoral para estar junto ao povo. Nós precisamos estar juntos e conectados com o povo 365 dias do ano. Não só nos períodos de campanha eleitoral. Heloísa Vilela, vamos ouvir aqui. Então vamos olhar nomes importantes que saíram maiores do que entraram nesse processo eleitoral. E eu destacaria a Natália Bonavides lá em Natal e o próprio Guilherme Boulos, que acho que sai maior do que entrou com o reconhecimento do nome dele maior no país do que era quando ele começou essa campanha. Acho, ao contrário de vocês, que não adianta ganhar a eleição se a gente não propõe um mundo diferente desse que a gente está vendo cada vez mais para a direita. E quanto mais a esquerda assume as bandeiras do centro, mais para a direita vai toda a política brasileira e isso está acontecendo no mundo inteiro. Então eu acho que não é preciso... Que mulher, gente! Que mulher! Eu não consigo discordar dessa mulher. Que loucura! Grande Heloísa Vilela. Radicalizar. É preciso ser esquerda. É preciso apresentar as propostas da esquerda. Boulos acabou de falar ali para a campanha dele. A gente tem que ir mais para a periferia. A gente tem que mobilizar a população. É esse o trabalho que eu acho que tem que ser feito cada vez mais se a esquerda quiser propor e provocar mudanças de fato nesse país que está precisando de forma urgente combater essa desigualdade abissal na qual a gente está mergulhado. Vamos de boa notícia? Só para interromper. Está aí. Perfeito, perfeito. 365 dias ao lado do povo junto com o povo. É isso que a gente está precisando. Lideranças da esquerda dos grandes partidos. Alô, Glaze Hoffman. Alô, lideranças do PSOL. Alô, lideranças do PCdoB. Que tal a gente começar mobilizando os nossos vereadores que estão eleitos, os nossos deputados estaduais e seguir o exemplo do Glauber Braga que vai no Rio de Janeiro todas as segundas-feiras para o Largo da Carioca conversar com o povo que está ali naquele local de grande aglomeração de trabalhadores e trabalhadoras indo e vindo para o seu trabalho? Que tal? Que tal reunir vereadores e deputados estaduais e iniciar quem sabe nas grandes capitais já amanhã na segunda-feira na próxima segunda quem sabe está na hora da esquerda voltar e estar ao lado do povo não só no momento da campanha porque senão fica chato você chegar ali na campanha que agora é 45 dias de campanha antes das eleições você chegar ali na semana na véspera da eleição você chega com um santinho lá na comunidade e acha que a pessoa vai votar ninguém vota assim gente o pessoal vota naquelas pessoas que eles sabem que estão do lado deles 365 dias por ano e importantíssimo isso que a Luísa Villela aqui tem a esquerda tem que voltar a fazer discurso de esquerda sabe vamos parar de defender o Estado Democrático de Direito defender o Poder Judiciário porque a democracia não a esquerda quer comida no prato gente a esquerda tem que defender comida no prato aumento de salário para os trabalhadores passagem de ônibus barata saúde postos de saúde equipados é isso que a esquerda tem que defender tem que defender respeito para a classe trabalhadora carteira assinada para o trabalhador e não empreendedorismo a esquerda tem que voltar a ser esquerda vamos parar com essa história de querer agradar centro nós não somos centro nós somos esquerda 247 de novo aqui pessoal trazendo o que talvez tenha sido a melhor notícia do dia para nós da esquerda uma vitória com o Evandro Leitão lá em Fortaleza vou romper aqui para dar boa notícia em Fortaleza Evandro Leitão eleito com 50,37% dos votos em Fortaleza derrotando André Fernandes com 49,63% dos votos então dados aqui da Agência Brasil vinculados ao TSE da apuração com 99,60% dos votos Evandro Leitão eleito prefeito de Fortaleza derrotando o puro suco do bolsonarismo que é o André Fernandes uma informação Galera chega deixando a curtida aqui deixa a curtida e diga no chat de que cidade estão falando desculpa ser chato mas isso aqui é importantíssimo para o canal em Niterói o candidato do Bolsonaro o Jordi perdeu quem ganhou o Rodrigo Neves se elegeu está eleito eu acho o resultado muito importante e aí o grande derrotado é o Bolsonaro porque tinha uma estrutura muito grande então você tem dessa eleição assim emerge também o conceito de que se você se ligava ao Bolsonaro a sua chance diminui a força é o antipetismo isso existe por conta de uma campanha que houve o Bolsonaro é cadáver político eu estou dizendo sempre aqui isso é uma manipulação isso está começando a reverter agora com a eleição por exemplo em Fortaleza e outras eleições que nós estamos vendo onde o PT não era o líder mas estava apoiando determinadas chapas o candidato do Bolsonaro perdeu Belo Horizonte também então tem várias situações aí que a gente tem que levar em consideração que eu acho que está havendo começa a haver uma reversão por isso é que eu sempre digo apesar dos resultados de você ver que o PT é governo federal e eu entendo que o governo federal não elege mesmo elege o partido é a proposta que você tem e a proposta eu entendo também concordo com isso mas o PT na verdade o que ele vem sofrendo até hoje é o antipetismo é o resultado dessa campanha que é uma campanha sórdida e mais uma vez mostrou como é que age quem tem esse poder o poder que eu digo o poder político o abuso do poder político que é o que o Tarciso fez você imagina o Lula isso não existe ele usando um dado da polícia federal no dia da eleição um dado sem comprovação o que eu falei para dar uma entrevista no lado do voto para divulgar algo negativo no candidato adversário do PT eu nunca vi isso isso é um abuso gente assim eu juro que eu não tinha visto esse vídeo ainda o Joaquim Carvalho está fazendo a reflexão exatamente a que eu falei quando a gente abordou esse vídeo essa questão do Tarciso Freitas imagina o Lula utilizando a polícia federal criando uma mentira contra o candidato adversário e ao lado dele ao lado do Boulos digamos divulgando uma mentira com a chancela da polícia federal sobre o Ricardo Nunes por exemplo imagina isso como é que está o Brasil agora sem precedentes na minha opinião que tem que ter punição só falar de Camaçari porque aqui a influência do presidente Lula foi muito boa o presidente Lula fez semana passada um pouco antes das eleições e ele prestou esse apoio fez grandes anúncios aqui na Bahia em Camaçari especificamente anúncios da educação e isso também contribuiu para a eleição agora de Caetano do PT urnas 100% apuradas 99,81% apuradas Caetano eleito do PT com 50,92% e Flávio do União ficou com 49,8% como eu disse as disputas estão acirradíssimas eu nunca pensei de torcer por Ronaldo Caiado nunca imaginei que eu fosse torcer por Ronaldo Caiado mas eu acho muito, muito significativa essa vitória do candidato Mabel porque o Bolsonaro foi pessoalmente para lá e cantou vitória e sapateou nas declarações do Ronaldo Caiado e estava muito confiante mesmo o candidato dele tendo tido uma atitude desonesta de não apresentar um diploma de falsificar um diploma ele passou por cima disso foi para lá para fazer acirrar a picuinha com o Ronaldo Caiado que está saindo candidato para 2026 também lembrar que essa vitória do candidato do PT em Fortaleza é uma padical para o Ciro Gomes e para o grupo dele o Roberto Cláudio e o Ciro que entraram nessa canoa furada de abraçar a extrema direita foram derrotados que fiquem juntos no pântano porque foi terrível o que o Ciro Gomes fez vergonhoso porque nem foi para Paris continua lá no Ceará abraçado ao fascismo e uma coisa fim de linha não conseguiu neutralizar o mau resultado do primeiro turno a exceção da vitória importante em Fortaleza que foi uma espécie de a revanche possível o gol de honra aqui do segundo turno a vitória em Fortaleza muito importante mais uma vez tal como no primeiro turno as direitas mais moderadas direita caçabista direita mdbista em suma esse bloco de partidos muito pragmáticos que não são extremistas boa parte deles que integra a base de sustentação do governo Lula esses partidos foram colher o maior número de vitórias nesse segundo turno especialmente novamente o PSD que continua sendo o campeão de número de prefeituras de capitais nesse segundo turno e também no conjunto das cidades e uma derrota importante uma rejeição importante do eleitorado ao extremismo ao PL do Bolsonaro a todos os candidatos com viés fascista todos eles foram derrotados as derrotas do bolsonarismo são muito importantes com exceção do Brunini eu diria Tereza o Brunini por que? o Abílio Brunini que foi eleito lá em Cuiabá esse é um dos mais radicais eu diria é um dos trunfos derrotas importantes a de Fortaleza onde era um candidato bolsonarista raiz a de Belo Horizonte onde era um sujeito está confirmado Belo Horizonte? está né? alguém me responde? sim está Fuad está confirmado o Fuad do PSD derrotando lá o Engler que é um bolsonarista bem 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 assim como dizer aquele ranço obscurantista a campanha dele foi marcada por coisas bem feias como uma tentativa de criar uma fake news ali para o adversário de pedofilia a partir de um livro de ficção e tal Curitiba outra derrota do Bolsonaro importante a candidata muito raiz bolsonarista de quatro costados perdeu também em João Pessoa com o Queiroga que foi ministro do Bolsonaro perdeu em Manaus com o capitão Alberto porque o Bolsonaro fez muita força e perdeu em Goiânia onde o Bolsonaro foi hoje ele foi para lá hoje nessa disputa que acabou criando com o candidato do governador Caiado com a vitória lá do Sandro Mabel então resumindo aí essa primeira leitura o Bolsonaro se mudou para a Goiânia e comprou a briga com o Caiado eu quero torço para a briga torço para a briga nessa aí importante dizer aqui Porto Alegre e São Paulo embora tenham candidatos da direita foram duas derrotas do Bolsonaro por quê? porque o Sebastião Mello e o Ricardo Nunes se esconderam do Bolsonaro durante a campanha a ponto de nos debates a Maria do Rosário e o Boulos cobrarem incisivamente essa relação entre os candidatos e Bolsonaro e tanto o Ricardo Nunes quanto o Sebastião Mello fugiram fugiram da identificação com o Jair Bolsonaro e eu várias vezes disse aqui inclusive que Boulos e Maria do Rosário deveriam ter batido mais forte ainda ter identificado com mais força estes dois candidatos com o bolsonarismo o Mello aqui em Porto Alegre ficou conhecido como Melonaro então eu acrescento também estas duas cidades como derrotas do Bolsonaro também como derrotas dele olha os partidos da direita caçabista e assemelhados ali levaram a melhor o PT e o conjunto da esquerda não conseguiram tirar a diferença em relação ao mau resultado do primeiro grupo foi até um território importante de Fortaleza e acho que é importante notar essa rejeição ao extremismo acho que o eleitorado se afastou bastante do que representa o Bolsonaro mas vocês devem ter coisas outras a apontar aí que eu passo a ouvi-los essa é a enésima vez que se anuncia o fim do PT e quase que é uma espécie de clichê uma espécie de mania uma espécie de desejo que não se realiza e ao contrário ele é contrariado hoje por exemplo a Stalingrado dessa eleição foi a cidade de Fortaleza onde o elo fraco da corrente foi derrotado pela força da resistência da esquerda é muito importante essa vitória numa capital a outra capital em que o PT vence nessa eleição e muito difícil mas também é assim que são as coisas às vezes as batalhas são vencidas no último lutador então importante e isso não havia acontecido em 2020 em 2020 o PT disputou em 15 cidades me corrija se eu estiver errado ganhou em 4 não estou dizendo que são capitais estou dizendo que são grandes cidades no segundo turno em 2024 agora nesse ano ele disputou em 13 e ganhou e acho que ganhou em 5 delas 5 delas relevantes todas relevantes muito poucos votos se venceu em Fortaleza mas mostrou um partido que tem condições de conseguir fazer reverberar junto ao eleitor a sua força a sua memória apesar de toda a campanha contrária à direita à direita e à esquerda também muito bom Mário Vitor fechando com chave de ouro fechando com chave de ouro é ótimo comentário Fortaleza Stalingrado do PT gostei dessa aí gostei dessa aí e essa anotação que ele faz a esquerda a esquerda aqui no canal a gente tem estabelecido uma trincheira aí uma trincheira tentando limitar e diferenciar o que são críticas construtivas ao governo Lula por exemplo a questão das greves o governo Lula está enfrentando muito mal greve dos professores e docentes e técnicos das federais foi muito mal enfrentada a do INSS está um horror né pessoal estamos indo para quatro meses de greve do INSS nem reunião com servidores temos enfim tem uma série de problemas aí no governo Lula que a gente tem que analisar criticamente e fazer a crítica construtiva agora ficar diariamente batendo no governo Lula como tem gente fazendo aí aí não também né pessoal porque não traz nenhuma contribuição não traz contribuição para o nosso avanço e a gente não pode negar que o PT é sim gente o PT não é partido revolucionário o PT não é partido socialista tá a gente tem que partir desses dois princípios aqui tá eu como socialista como revolucionário gostaria muito que a gente tivesse tivesse uma uma alternativa aqui no horizonte próximo de nós uma alternativa socialista revolucionária mas não tem no Brasil não tem então a gente tem sim tem sim que acreditar no PT e construir essa alternativa socialista revolucionária enquanto a gente constrói é óbvio que é muito melhor a gente tá com o PT governando o país do que tá com fascistas a gente viu isso agora recentemente no governo do inelegível que a gente tava o tempo inteiro na defensiva agora no governo do PT nós pelo menos estamos com alguns avanços né o salário mínimo tá aumentando né acima da inflação várias categorias tem tido aumentos acima da inflação nas suas negociações salariais tá pessoal 20 milhões de pessoas saíram da linha da fome no primeiro ano do governo do PT o crescimento da economia bem ou mal foi acima das expectativas inclusive do 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 mercado internacional e do FMI né pessoal temos agora um novo presidente do Banco Central que embora eu não tenha grandes grandes idealizações de que ele vai baixar a taxa de juros por um nível de 5% que é o que deveria ser a taxa de juros hoje no Brasil talvez até um pouco menos né mas que ele vai baixar ali pra 8 7,5 isso vai então já cria um novo horizonte também e tem uma série de outras questões aí que são inegáveis os avanços que a gente tem então a gente tem sim que fazer a crítica pela esquerda ao governo Lula isso é fundamental é importante né apontando os caminhos tentando inclusive puxar o governo Lula mais a esquerda mas é evidente que o governo Lula vai chegar num limite à esquerda porque o PT vou insistir que o PT não é partido socialista e não é partido revolucionário então assim nós que somos socialistas revolucionários vamos construir a nossa alternativa mas pra construir a nossa alternativa a gente não precisa destruir o PT a gente tem que destruir a extrema direita os fascistas eles a gente tem que bater todo dia e o PT tem que ser um aliado nosso nessa construção quem sabe nós temos que superar o PT nós temos que dar o salto de qualidade no PT não destruir o PT isso me parece mais do que evidente tá pessoal mas assim já me alonguei demais aqui já me alonguei demais já entrei aqui numa teorização sobre a questão aí do papel da esquerda mas acho importante a gente fomentar esses debates gente assim quem chegou até o final é porque gostou é sinal de que gostou então deixa curtida quem não deixou ainda e deixa aqui um comentáriozinho no chat pra nós que é muito importante não sabe o que vai comentar diga a cidade que está assistindo muito importante outra coisa importante clube de membros do nosso canal 1,99 por mês tá pessoal já temos mais de 250 membros isso aqui é fundamental pro YouTube respeitar cada vez mais o nosso canal divulgar mais os nossos vídeos o canal está crescendo muito tá pessoal por vários fatores mas esses 250 membros que estão cadastrados aqui na nossa comunidade as curtidas que vocês vêm deixando e os comentários aqui na caixa de comentários esses são os fatores mais importantes pros nossos vídeos irem terem um alcance maior tá pessoal tem o pix do canal aqui tá a chave aqui do a nossa chave pix e o QR Code ficou aqui na tela pra quem não viu ainda aqui o QR Code ficou durante todo o programa e pra fechar aqui ó pessoal grupos de WhatsApp e Telegram esses aqui são gratuitos tem mais de 700 pessoas em cada um desses grupos os links estão aqui na descrição deste vídeo tá pessoal clica ali em cima da descrição e que cadastra lá serás muito bem-vindo nas nossas comunidades certo pessoal valeu boa semana pra todo mundo aí entre nós guerra aos senhores